A justiça do Distrito Federal condenou um provedor por não ter retirado de funcionamento uma página na internet com ofensas a um usuário. Quando Eduardo entrou numa rede social da internet, não acreditou no que viu. Um perfil anônimo postou uma fotomontagem com comentários que questionavam a opção sexual dele. Eduardo chegou a denunciar ao provedor o conteúdo ofensivo, mas mesmo assim as publicações foram mantidas. Após quatro tentativas e um e-mail direcionado à própria empresa, nada foi resolvido. Aí então, não resta outra alternativa, a busca do judiciário. Eduardo, que também é advogado, entrou na justiça com o pedido de indenização por danos morais. O provedor foi condenado, mas a empresa recorreu e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão da primeira instância. Na decisão, a justiça entendeu que a remoção do conteúdo da internet após a denúncia é dever do provedor. E a omissão, nesse caso, caracteriza uma falha na prestação de serviço prevista no Código de Defesa do Consumidor. A manutenção da página, segundo a decisão, causou intenso sofrimento e expôs o autor à situação discriminativa. Com isso, o provedor foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 8 mil. E para falar um pouco mais sobre situações como essas que nós acabamos de ver, de ofensas na internet, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o professor Aldemário Araújo, que é especialista em Direito da Informática. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, neste caso, cabe aí entrar na justiça contra o provedor ou apenas contra a pessoa que acabou cometendo o crime? Bom, não resta dúvida que o autor da ofensa é responsável tanto civilmente e, eventualmente, também penalmente. E o que se entende atualmente, até com base na jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, é de que o ofendido deve fazer uma comunicação ao provedor, no sentido de que o provedor retire da internet esse conteúdo ofensivo. Caso esse procedimento não seja adotado pelo provedor, aí sim, a partir desse momento em que ele é notificado da existência de uma ofensa, ele não age, ele se omite, a partir desse momento se entende que há uma responsabilidade solidária do provedor junto com o ofensor. Agora, doutor, aqui o entendimento foi de que foi infringido o Código de Defesa do Consumidor. Normalmente, se tem esse entendimento ou não? Essa não é uma questão tranquila. Existem entendimentos de que, nesse tipo de relação na internet, notadamente quando envolve redes sociais, há sim uma relação de consumo, na medida em que você tem alguém que utiliza um serviço, mesmo que não pague uma quantia pecuniária. Mas também há entendimentos de que não haveria, propriamente, uma relação de consumo. Então, essa não é uma questão pacífica hoje. Agora, o que o juiz leva em consideração para estipular o valor da indenização, professor? Essa é uma questão que envolve um grau razoável de subjetividade. Isso envolve a natureza da ofensa, a intensidade da ofensa, o tempo de permanência dessa ofensa na rede internacional de computadores, a própria possibilidade de expansão, de divulgação dessa ofensa. Então, há um conjunto de elementos que precisam ser analisados. Agora, doutor, é fato que é possível se processar uma pessoa quando, por exemplo, se eu for difamada na rede social, por exemplo, na internet, isso cabe processo mesmo. Agora, não dá para ficar mais impune. Não, não há sombra de dúvida quanto a isso. É possível tanto uma responsabilização da natureza civil, uma indenização pecuniária, como foi o caso da matéria apresentada, como, eventualmente, pode se caracterizar até crime, um chamado crime contra a honra, um caso de difamação, injúria ou calúnia. E, portanto, é possível tanto a responsabilização civil quanto a responsabilização penal. Ah, então, o que é possível que uma pessoa que seja difamada na internet, o que ela tem que juntar? Quais são os tipos de provas? Na rigor, diante de uma ofensa na internet, seguindo os padrões que hoje estão sendo decididos pela justiça brasileira, o ofendido deve, primeiro, procurar o provedor, aquela entidade responsável pela manutenção daquele conteúdo na internet. Notificá-lo pelas vias que esse provedor mantenha, o formulário eletrônico, o e-mail, eventualmente até carta com a R, notificação extrajudicial, a forma que for mais adequada, e solicitar que esse provedor retire esse conteúdo ofensivo da internet. Se isso for realizado, vai restar, posteriormente, uma discussão com o autor da ofensa, se for possível identificar. Doutor, essa lei de crimes cibernéticos, crimes virtuais, enfim, ela veio complementar o Código Penal, é isso? Sim, já há um movimento que leva alguns anos já de aperfeiçoamento da legislação penal, no sentido de incorporar alguns tipos, incorporar algumas condutas criminosas, que não estão muito bem caracterizadas na legislação já mais antiga. Então, esse é um processo contínuo de aperfeiçoamento da legislação, e novos tipos penais e alguns tipos penais antigos vão sendo aperfeiçoados para poder, eventualmente, flagrar e responsabilizar aquelas condutas mais nocivas. Doutor, muito obrigada pelas suas explicações aqui no Jornal da Justiça.